Tá virando uma suruba de rock drake Deixa eu juntar mais Vai ir daqui mesmo? Aham Pelo jeito Mas quando eu sair aqui vai ser qualquer coisa Printei já Deixa eu me equipar, vamos vestir o que tem de mais forte Eita Sim, lá embaixo mas tá no mesmo Tá pronto Tá bem Vai ser qualquer coisa que eu quero Chegando Lash em o que? O drake Assim vai ser o melhor, mais fácil Se aparecer como estão aqui, tá muito lascado Tinha que dar um jeito e printar todo mundo baixado aqui, vai tirar um print aqui Eita, travou tudo aqui meu jogo Ai voltou, que susto Tão indo Tão indo Não me dubai A mim Boa sorte galera Boa sorte galera Não preciso não Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte galera Achei meu dragão Achei meu dragão de primeira Ha ha Tô jogando agora Eita Ah, tá carregado É já vai levar uma paulada Xado eu vou lá na vingadeira Não, ainda não Agora sim, Xado Achou, Mati? Sim, achei Estou pronto Ai Caraca Eita, trancou aqui Nossa Está muito travado Deixa acender meu cachorro aqui Bom, por enquanto não precisa Sim, vai ser depois o negócio Na hora que vem as Rappier Sim As Bola Toma Uma bola eu matei Tomou a sopinha aquela que melhora a... A mira? Ah, agora sim Está todo mundo se travando na andar O lag daquele Oita Quentos dons se levaram uma cavada Ai Nossa Não dá nada de dano nele, ó Bola, bola, bola Pegou a bola Ai Nossa Não dá nada de dano nele, ó Por que vocês vão matar Agora afasta do... Dos tentáculos Ai Pai, por que você vai matar de novo? Por que esse aqui é mais difícil agora É... Se a gente conseguir matar ele Nós conseguimos para mais 15 níveis E depois Se for ele mais difícil ainda Daí vai para 120 Meu dragão deu de cara num... Num dos... Num dos... Sopinha É... Bola Ai Eita Assim é bom por que bastante gente sempre tem um cuidando das bolas Pelo menos a maioria das vezes De novo Só depois que ele dá a primeira e tira eu acho que dá Ai Nossa Ai Eu consegui matar um tentáculo Não Não Tá difícil Vem 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 Bora, morreu. Coceira no nariz não é uma hora boa pra andar agora. Eita meu dragão. É esse não é uma barbada não. Se não fosse... se Jnão tivesse nos quadros. Vai pra lá. E isso, que não começou nem a vir as rippers ainda, né? Ai, tomei na cara isso. Você quer tomar DC mesmo? Tem que cuidar do choque agora, não entra lá. Ah, ele tomou DC e está voltando agora. Eu não estou te ouvindo, Martinho. Agora é aí. O trem do Tamina, você está vendo ele? O dragão dele, não. A hora que eu vi um parado, eu dou um... Oz Ripper. Você não me deixou assistir nada hoje. Se eu corto de pente da banha agora, eu não ponho. Depois eu vou até dar banho. A cada hora. A cada hora. Nossa, morreu o meu cachorrinho, tadinho. Ah, mas eu acho que não foi o meu. Eu não era nível tão alto. E isso me deu. Dois pronto. O que você? É o no meio do tempo. Dois, tá bom. Não, estou indo a dar banho. Zugú트 enorme de fogo. Aham Agora a culpa sua Aham Alguém tem que ter a culpa Estourando as bolas aqui Já que eu não chego para atirar no Rockwell Tiro nas bolas Ah, eu atirei nas bolas e morri E tomei de um... Eita Bora, bora matar esse bicho Ta ficando ruim Como é que ta a vida ai mate A minha vem A do Drake ta Ta ruim? Ah ta bom Peguei uma O problema é que agora veio essas carniças né Mas é só ignorar não tem que Sem que enfrentar elas não É Voltar pra correr mesmo Cadê? Vale, ó Vou filmar Ficou preso por... As reaper trancaram ele, ó Não vai dar pra salvar ele Ele ficou travado por O Hipper e os Aqueles outros bichos lá sabe Não vai dar pra salvar ele Ele está me seguindo, mas está travado. Ah, eu desmontei. Vou concentrar aqui. Não vou tentar salvar ele. Caralho, 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 caralho. Estou morrendo com um lantarna agora. Muita bola. Eita. Ai, que droga. Não dá para parar para escrever. Não, não dá não. Fiquei preso no... Fiquei preso no ácido, sabe? Ai, está quase morrendo. Ai, quase lá. Bora, 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 bora até a última volta. Eita. Fiquei preso no ácido. Fiquei preso no ácido. É lenta, né? É pump para recarregar. Ai, tomei uma bolada. Fiquei preso no ácido. Fiquei preso no ácido. Olha a quantia dos Nameless, olha o chão Eita, dá uma travada muito Aham, as vezes dá uma travada né Ai, agora vai Ai travou Boa, boa, boa galera Adivinha quem matou Eu dei Boa Dei o last hit Vamos ver se nós conseguimos achar o O loot do Domina né Ah, não vai Acha que não? Nossa, que alto Ai Ah Tava voltando Tava voltando Tinha o loot do Domina na mão Não conseguiu pegar Não, quando eu fui dar o Duplique pra pegar Chamou Outro Mas tá bom Mais 15 level agora Mate Eita Eita Olha o que que a gente ama Você vai passar as mãos Tô gravando Quase deu pra pegar Quase deu pra pegar Quase deu pra pegar E os elementos vão pra onda E se a gente mata no A gente mata no tiro né Será que deu tempo, tem que ir lá pegar? Deu tempo de pegar? Sei não Sou eu